O município de Campo Mourão terá um sistema de monitoramento. Isso foi anunciado no início do mês. Muitas pessoas ainda têm dúvida de como funcionará esse sistema. Para isso, nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Faco, que vai esclarecer alguns pontos. Secretário, monitoramento, segurança é sempre bem-vindo. Só que é bem inovador este novo conceito que já está sendo implantado em Campo Mourão. É isso mesmo. A gente sabe da importância do monitoramento e das câmeras para a segurança de um município. Até recentemente tivemos um caso de um roubo a um supermercado que foi rapidamente esclarecido graças às imagens. Então, veja, nós temos hoje em Campo Mourão um parque de câmeras já muito grande, instalado. Essas câmeras são privadas. Cada empresa colocou seu sistema, cada pessoa colocou seu sistema. Algumas são monitoradas por empresas de monitoramento, outras são isoladas. A pessoa tem lá seu DVR, seu aplicativo. Mas a gente mapeou que existe um grande parque já de câmeras instaladas. Então, não haveria lógica o município, para fazer um processo de monitoramento da cidade, reinvestir todo esse dinheiro, comprando novas câmeras e reinstalando essas câmeras. E ainda tendo que arcar com a manutenção disso, que a gente sabe que ela é constante por se tratar de uma questão de tecnologia. Então, a ideia foi... A gente contratou uma plataforma, uma espécie de uma nuvem de dados, que vai disponibilizar para que duas centrais tenham acesso e monitoramento a essas câmeras. Que será uma na Polícia Civil e uma na Polícia Militar. Essa plataforma permite que cada cidadão, empresário ou da sua casa, enfim, possa disponibilizar a imagem. Logicamente, não aquela imagem interna que cuida da sua casa. Aquela imagem que sempre todo mundo tem uma câmera virada para a rua, né? Ou para o espaço público. Que ela disponibilize aquela câmera, aquela imagem, para essa plataforma. Então, ela continua com o seu sistema funcionando normal, com a sua empresa de monitoramento normal. Com o seu DVR, tranquilo. Mas uma imagem dela, ou duas, dependendo da casa, dependendo do comércio, ela disponibiliza para essa nuvem. De forma que a gente integra todas essas câmeras da cidade e a polícia pode fazer daí um trabalho preventivo e fiscalizatório de uma forma muito mais efetiva. Porque ela vai ter todas, independente de ser de uma empresa ou outra, ou de ser sua particular, a polícia vai passar a ter acesso através dessa plataforma. Agora, claro que nós temos diversos pontos, diversos estabelecimentos e residências que disponibilizam, que tem hoje, esse acesso através das câmeras. Quantas câmeras serão distribuídas aqui na cidade de Campo Morão por esta plataforma? Então, nós fizemos a licitação de uma plataforma com capacidade para 240 câmeras nesse primeiro ano. Pelos estudos já da Polícia Civil, ela é muita câmara, é bastante suficiente para atender, cobrir toda a cidade, inclusive até algumas em estradas rurais, que podem ser rotas de fuga, rotas de alguma situação. Então, é um parque bastante interessante, 240, a gente vai contar que muitas delas virão dessa iniciativa privada, o pessoal vai ceder a imagem, pensando exatamente no bem maior, que é de toda a cidade ter esse monitoramento. Mas alguns pontos que, porventura, ficarem descobertos, eles poderão, na segunda etapa, serem providos pelo município. Imaginamos assim, a praça da catedral, ou as praças nos bairros, alguma escola pública, algum ponto de interesse público, que não tenha ainda a sua câmera lá de alguém que esteja cedendo, aí o município vai adquirir e colocar. Mas veja, é um investimento infinitamente menor do que se você fosse fazer em toda a cidade, que aí cada um vai podendo disponibilizar uma câmera, não custa nada para ninguém, e o município passa a ter essa plataforma rapidamente, um parque de câmeras coberto bem rápido. Esse cidadão, esses empresários, podem começar a fazer esse cadastro de que forma e quando, secretário? Já está, desde hoje, na página do município, no campomorão.atende.net, um banner, um link lá, Campo Morão Mais Seguro, cadastra aqui sua câmera. A pessoa clica lá, é um formulário bastante simples, só tem dados realmente para a gente poder saber onde está essa câmera, então nome, endereço, um telefone de contato, e a pessoa envia e já fica na nossa lista de pessoas que se cadastraram. Essa base de dados aí das pessoas que se cadastraram vai para a polícia, polícia civil e polícia militar já tem uma equipe que vai colocar isso no mapa de Campo Morão e ver se aquela câmera disponibilizada, por exemplo, pelo FACO, pela Suelen, ela está num ponto que seja estratégico para o município. Se está num ponto estratégico e se a câmera tem a capacidade de resolução mínima lá, porque a plataforma aceita, então depois você vai receber uma resposta dizendo, olha, sua câmera já está habilitada, aí você tem que fazer alguma parametrização lá do teu sistema para isso, mas você terá todo o suporte da empresa. Obrigado.